Seu presidente, senhores deputados, galeria imprensa, serei bastante breve. Aqui só para corroborar com o discurso do deputado Hélito, que falou que semana passada tinha abordado o assunto do decreto, e é verdade, falamos aqui, eu disse, deputado Hélito, vou me informar para que a gente possa fazer o debate e passar a informação correta. E aí, só mais uma vez, deputado Marcos, para que fique muito claro para todos, o decreto não trata de proibir o cumprimento de decisões judiciais por conta do limite de gasto com o pessoal. Apenas nós criamos um fluxograma legal para que seja garantida a prévia dotação orçamentária, capaz de permitir um cumprimento, tivesse conhecimentos básicos. O presidente de ordem que deu essa nota, se tivesse o mínimo de conhecimento de direito administrativo, ele saberia que esse decreto jamais contém uma proibição de cumprimento de decisão judicial. Agora, será que ele pensa que é possível se retirar um centavo da conta única, sem prévio empenho, ou acha que é possível fazer empenho sem prévia dotação orçamentária? Enfim, senhores deputados, o decreto determina que, antes de ser cumprido, não que não seja cumprido, seja comunicado a CEPLAN e a PGE, apenas para que transcorra dentro da legalidade. Então, de uma vez por todas, espero que esteja dirimindo qualquer dúvida sobre a questão desse decreto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, 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 senhor presidente. Obrigado.